Bolsa Brasileira bateu recorde de recursos investidos por estrangeiros em 2022. Os não residentes aportaram mais de 100 bilhões de reais em ações no mercado secundário, maior valor desde 2016, quando a B3 passou a divulgar os dados. Analistas já chamavam atenção para o fato de que a Bolsa estaria valendo menos do que deveria, o que poderia ser atraente. A situação no Brasil difere de outros países emergentes. As entradas tiveram mais de 90% de queda na comparação com os quase 380 bilhões atraídos em 2021.